Fala aí pessoal, beleza? Tô na frente do vídeo aqui pra avisar vocês. Guys, tivemos muitos formulários esse mês, cara, muitos formulários, cara. Tamo batendo 2 mil formulários aí, muitos brindes entregues, que eu acabei de enviar mais 30 aqui, cara, mais 30 brindes a Sarex, acabaram de acabar aqui. Eu vou tá até apagando aqui do formulário a Sarex. Essa semana agora, hoje é segunda-feira, eu vou tá comprando novos brindes aí, vai ter novo brindes especial, vai ter outras coisas. E lembrando, ainda tem brindes aqui ativos ainda, e eu vou tá recomprando alguns, vai ter uma nova promoção, então já pode utilizar, faz o formulário aí pra você tá recebendo, bem toque. E, manos, eu tô já aqui no 1935, se eu não me engano. É, tô no 1935 aqui já, de 1960. Tem alguns brindes especiais pra enviar que eu vou tá tirando hoje aí no CSGONET. E bem toque, cara, muitos formulários. Lembrando, o código amigo ativo aí, além de você ganhar 35% de bônus, você ainda utiliza aí o nick, né, CSGONET, você ganha até 15% a mais, ou seja, 50% a mais de bônus. E ainda, você fazendo o formulário aqui, preenchendo certinho, você ainda ganha um brindezão aí, cara, que vai de 8 a 15 reais. Na verdade, o brinde vai até 300 reais, dependendo de quanto você depostar. Se você depostar muito ali, de 500 dólares ali, o brinde vai até 300 reais, beleza? Cada 50 dólares depostados são brindes de 30 a 50 reais ali, dependendo do valor. 50, 100 dólares. E bem top, cara. Muitos brindes, lembrando que os brindes especiais são mostrados em vídeo sempre. E eu tô voltando para as lives, fique de olho aí. E é basicamente isso. Tô com mais um vídeo pra avisar a vocês sobre o código aqui. Vou mostrar pra vocês as entregas aqui, beleza? Esse anúncio vai aparecer durante vários vídeos aí no começo. Pra avisar, porque como eu posto muito vídeo, tem gente que não vê todos os vídeos. Às vezes é um vídeo só no dia, tem gente que vê dois, vem um horário diferente. Então, pra alcançar o máximo de número de jeito possível, eu vou estar postando esse anúncio em vários vídeos, beleza? E lembrando a vocês, isso aqui é a comprovação de entrega de brindes, tá? Vamos aqui, enviar tudo aqui, mostrar pra vocês. Aceitar as perguntas para eles aqui. E, guys, lembrando, se vocês têm recomendação de brinde aí, tipo assim, Ah, eu queria que esse mês fosse uma Desert Govaletor, eu queria que esse mês fosse uma Alpeteris pra 10 dólares, eu queria que esse mês fosse uma CZ e tal. Comenta aí, cara, beleza? Comenta aí. Qualquer dúvida, se você não recebeu o brinde ainda, é porque eu não cheguei no seu formulário ou deu algum erro, você pode entrar em contato comigo aí, pode comentar aí, ou entra em contato no Discord, que é o mais seguro, que eu vou estar lendo todos os dias a mensagem, e eu vou lá e você manda o seu e-mail que você fez o formulário, eu verifico o que aconteceu, eu já te mando já, corrijo lá, né, e já marca a data que você está recebendo o seu brinde. Lembrando que, normalmente, é oito dias úteis, igual, hoje eu vou comprar mil brindes, e, normalmente, esses brindes levam sete dias mais um, né, pra liberar, ou seja, vão liberar lá pelo dia 27, beleza? Vamos ver aqui, então dia 27 vai ter uma live entregando brindes, e já tem alguns liberados, vai ter live hoje também entregando, então, estamos voltando aí, fiquei um tempo meio, meio, mais inativo de vídeos, mas eu estava entregando um brinde, fazendo o formulário certinho, mas eu fiquei inativo por conta de saúde aí, mas estou voltando agora, beleza? É isso, bora pro vídeo então. Que guys entreguei aqui, ó, a vez de entregar aqui, os 30 propostas, esperar o pessoal aceitar aí, e bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Não indo mais viver, guys, estou hoje, mais um dia no CES da Vó.net, e, mano, hoje eu vou estar aqui, mais um dia abrindo caixas, hoje eu vou estar testando a caixinha da DreamHack OpenFall 2020, a caixinha 5 e 9, tem uma flip e uma luvinha Lunar Wave, várias skins bem top, algumas skins mais chatinhas, tipo essa CZ, essa... a testa da albereta é bonita, cara. Acho que de ruim essa caixa, que eu não queria ganhar essa CZ, e a Colony, só de resto, tudo eu quero ganhar. Bora lá, é... claro que nem tudo paga, é... a Hair Loom também, eu não queria ganhar, porque eu não acho assim bonita, nem tudo paga, tem skin que vai depender do estado, tipo essa Desert, essa Glock, essa da albereta é só pagar, a Colony também, mas, ó lá, a maioria fica ali na beira, beleza? Por enquanto, duas caixas, dois Profit, pegamos a Hair Loom, um prejuízo agora, e vamos abrir aqui tudo dela, e vamos ver o que a gente consegue tirar de Profit aí. A P90 da Add by the Kit era muito bom, só que não, com essas duas pode acabar não pagando, é... igual falei, depende do estado. Agora vem uma Player 2 de 20 dólares, mais uma 22 dólares, gastamos 10, e ganhamos o dobro, tá ótimo. Profit muito top. Mano, uma Dragonfire, uma Anubis também é legal, uma Fade... é... melhor que ainda que a Hair Loom, cara, pra ser sério. Orbital é de 7 a 20, a 30, né? Veio 9 dólares, 2, 3, 15... tá, pagou. Fade 6, 3, 1, 11, prejuízo. Tá, prejuízo... é... R8 é complicado, mas paga, então tá ótimo, né, cara? Tá, Meca Industries. Nightmare... 12, tá, 15. 15, beleza, mais 4. Nightmare... tá, 10 dólares, mais 3. 12 dólares, mais 4, vai. Player 2, julgamento dos Anubis e Pager. 8, 18, 4, 34, mais 4. Tá, Colônia, 5, 4, 5, 5, 19, mais 4. 7, 11, 8, 3. 8, 13, 30 dólares, mais 4. McIndustria, Dragonfire... Profit. Profit muito bom, por sinal. Por enquanto, essa caixa tá saindo muito interessante, muito legal. Então, tá com uma constância de drop ótima. É, mas claro, tem essa Herrlum, tem algumas que não pagam, vai depender da sorte, mas... Por enquanto, tá sendo uma caixa bem legal, cara. Por enquanto, tá pagando. Por enquanto, tá dando prejuízo. O prejuízo não é tão grande. É, mais... E o Profit tá sendo grande. Então, por enquanto, ó. Uma caixa top, aprovada. Vamos ver aí. Abrir mais uma vezinha aí. Player 2... Ligamento dos Anubis, Nightmare. 14 dólares, mais 4. 40 dólares, 63. Agora foi um Profit de 40 dólares. Muito bom. 5 dólares. Guys, começamos com 300, estamos com 360, 62 dólares de Profit, exatamente 3 minutos e 50 segundos aí na caixinha. Então, Profitamos aí, 350 reais em 3 minutos, praticamente. Muito God. Caixinha top. Bem legal. Vamos abrir aqui duas Hyper Milingue. Vai que a gente pega uma aqui, velho. Uma 5.7 de 3 dólares, uma Alp de 50, uma N4 de 60. Já pensou? É, não veio dessa vez. Vendi. Vou abrir rápido. Ih, não. Tá, não veio. Manos, vou fazer alguns aprimoramentos aqui agora. Abrir uma... Pegar essa Nightmare. Eu vou tentar 10%, tá? Tentar alguns aprimoramentos de 10%. Como eu tô no Profit, eu posso arriscar um pouco. Não é recomendado, mas eu gosto. E... Ganho. De primeira. De primeira. Já parei. 10% de 3 dólares pra 31 dólares, uma Fé noventinha. Bem top. Vou tentar mais um. Vai. Tô no Profit. Vai. Vou tentar mais um. E vai que a gente ganha mais um de 10%, cara. Foi muita cagada isso daqui. E ficou... Vem... Ah, ficou perto. Ficou perto. Frei, ó. Beleza. Tem mais alguma coisa de 3 dólares aqui? Tem 2 dólares. 2 dólares pra 28, será? 28. Alpe, Quentinamente e Bridge. Será que a gente pega mais uma, cara? Tá, esse daqui não veio. Meu Deus, eu já vi desde o começo que não veio. Foi bem devagar. Vamos ver mais uma aqui. Harloon. Não veio. Beleza. Mais um aqui. Harloon. Vamos ver. Não veio. Tá, vamos fazer o seguinte. Cara, alguns contratos agora. Vai. O contrato é um pouco mais arriscado, mas eu vou tentar. Contrato com tudo isso de Harloon, porque eu odeio essa desert. Tem mais alguma dela? Não. 3 desert, 4 desert, 8 dólares. E veio pra gente 11 dólares. Profit, mas aí, meu Deus, que duas feias. Agora, contratos com Water Elemental. 3, 4, 5, 6, 7. Eita, deu caro. Deu caro. 7 itens, 40 dólares. Com a gente 160. E veio 15. Perdemos 25 dólares. 125 reais. Não converte, mano. Quando converte, dói, cara. Não converte. Tá. Contrato de 17 dólares. Foi de 68. E veio pra gente 7. Perdemos mais 10 dólares. Tá. Não quero ficar perdendo, não. Bora lá. Eu quero um profit. Dá um profit pra gente aí. Contratinho com 24 dólares. 8 itens. 7 itens. Veio uma faca de 92. Que isso, cara? Pera aí, velho. Foi um contrato de 24 dólares pra 92. Pegou o valor máximo, praticamente, uma faca. God demais, cara. God demais. Vamos fazer mais um contrato, velho. Mano, eu não tava esperando ganhar uma faca. A última coisa que eu esperava ganhar nesse contrato foi uma faca. Beleza. Agora um contratinho com 6 R8. 7 R8, né? 38 dólares. 30 dólares no contrato. Pode vir até 123. Será que a gente vai pra uma luva agora? Ih, bugou. O que aconteceu? A gente ganhou uma faca e eu apertei o S sem querer vender, mano. Ah, mano. Foi profit. Foda-se. Mas eu apertei o S sem querer. Pra quem não sabe, quando você abre uma caixa, você faz um contrato e você aperta o S, você vende automático, olha lá. Deu profit ainda. Você vende automático. Eu fiz isso. Eu sou um animal, cara. Eu sou um animal, velho. Vamos abrir 3 aqui, velho. 3 daqui modo rápido. Vai dar bom. Vai dar bom. É. Me fudi, viu? E aí, caralho. Falta de atenção, velho. Falta de atenção é foda. É um inscrito total, velho. Vai ser difícil recuperar isso daqui agora, hein, velho. É, daqui quase deu profit. É, não tá dando profit, não. Tá, agora foi um profit. 21 dólar, mas vende. Mano, 24 dólar pra 60. Tem que fazer pra dar recuperada. 24 dólar pra 60. Velho, eu confio em uma Alpia se move ou numa Alpia de Fire, velho. Eu tô confiante. Até uma Neonor seria legal. Boden, Poi e Cyrix. As duas pode pagar ou não pode pagar. Mas eu falei totalmente no estado e as duas aí no estado ruim. 13 dólar pagou. 2 dólar. Aí foi de que caiu o nariz, velho. Aí foi iPhone 12. Dá pra gente aí uma... Um bullet queen de 60 dólar. Uma imperatriz seria legal também. Tá, a rede de lamination é legal. 16 dólar. Pode ir até 30, eu acho. Mas normalmente é 16. 58 dólar. Recuperamos o que a gente perdeu ali. Beleza, humilde. Mas a gente vendeu uma faca, né. Por besteira minha, por falta de atenção. Fazer o quê? Acontece. Mano, uma casa se move com duas caixas. Enfofi a casinha se move com duas caixas. Uma caixa, casse move. Só que não, um centavo. Mano, nós temos 465. Profitamos mais ainda, cara. Nossa. Agora nós profitamos horrores, velho. Profitamos horrores. Eu nem tava vendo que a gente tinha profitado tanto. Mais um contratinho aqui. Mas eu já posso parar por aqui. Vamos colocar isso com 20 dólar que é muito dinheiro, cara. E, guys. É basicamente isso. Eu fiz um contrato aí com alguns itens. Vamos ver. 27 dólar. Vamos ver se vai dar bom. Deu bom. Mais uma faca. Meu Deus do céu. Vou até fazer mais um contrato, cara. Então, eu profito. Quem não arrisca no petisco, eu tô profitando. Então, 24 dólar no contrato. E veio pra gente mais uma faca. 58. Para. Buguei os contratos. Quebrei os contratos. Mano, vamos fazer um contrato agora com todas essas meca indústrias baratas. Tirando as 40 dólar, que é muito louco, né? É, 40 dólar dá aí 200 e... Sei lá, 40 reais. 27 dólar, velho. No contrato. E veio uma P90 de 8. Nem sempre vai ser profit também, né, cara? Também não é festa. Tá, 9. Para finalizar, esses itens baratinhos aqui. Baratinho, entre aspas. Porque 8 dólar. Comprar um almoço e uma janta aqui no Brasil, né? E, mano, 67 dólar. Eita, deu caro. 67 dólar e veio 31. Perdemos 30 dólar. Agora doeu. Mas estamos saindo com 490 dólar. Quase 500 aí de 300. Que a gente comentou 200 dólar de profit. Somos saindo com uma, duas, três facas. Uma Carrara. Outra Carrara. Uma MP90 rara. Uma MP4 rara. Mano, gode demais. Gode demais. E é isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Até a próxima. Fui. Tamo junto. Tchau.